Olá, terça-feira, 8 de março de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade, o boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques da edição de hoje, mas antes, feliz dia da mulher. Rádio Nossa Cidade Dia Internacional da Mulher, Prefeitura realiza palestras sobre a força feminina no campo. Cidadania, população pode ajudar conselho da criança e do adolescente com imposto de renda. Mulheres conquistam espaço cada vez maior no esporte em Uberlândia. E ainda, termina hoje o prazo para as inscrições na primeira feira de cultura de Uberlândia. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Acontece hoje, no auditório Cícero Diniz, aqui no Centro Administrativo, a palestra Força Feminina no Campo, iniciativa para fortalecer o papel feminino em um setor tão masculino. O evento começa às duas da tarde e as inscrições podem ser realizadas no local. E você já pode doar parte do imposto de renda ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Essa é uma iniciativa da Prefeitura de Uberlândia com apoio de instituições parceiras para incentivar os contribuintes que realizam declaração junto à Receita Federal a destinar em parte da contribuição ao Conselho. E ao longo dos anos, as mulheres têm ganhado merecido espaço em diversas áreas, como ciência, arte e empreendedorismo. No caso do esporte, isso não é diferente. Em Uberlândia, por exemplo, nós mulheres ocupamos mais de 50% das vagas oferecidas pela Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a Futel, em atividades de qualidade de vida, iniciação esportiva e alto rendimento. Também somos maioria entre os profissionais de educação física da Fundação. Muitas dessas atletas também se destacam em competições nacionais e internacionais, tanto no esporte convencional quanto no para-desporto. Inscrições para a primeira feira de cultura terminam hoje. O prazo para as inscrições na primeira feira de cultura de Uberlândia termina hoje. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, tem como público-alvo expositores e atrações artísticas, culturais e gastronômicas. Os interessados em participar devem preencher um formulário online. Será aceita apenas uma inscrição por candidato a esse formulário e você encontra no portal da Prefeitura. O Departamento Municipal de Água e Esgoto recebeu a visita do Consul da Argentina em Belo Horizonte. Na sede da autarquia, Santiago Munhoz conheceu alguns setores, como a telemetria, hidrometria, administrativo e comercial. A visita foi acompanhada pelo professor Fernando Abdala, geógrafo e membro do Comitê de Bacia do Rio Araguari. Acontece hoje o Congresso Técnico da 25ª Copa Futel de Futsal. O evento será na Arena Sabiazinho, às 6h30 da noite, para equipes femininas e às 7h15 da noite, para representantes de times masculinos. Relatório da Prefeitura reúne políticas públicas de apoio e proteção à população feminina. A Prefeitura de Uberlândia dá destaque no dia de hoje para as importantes políticas públicas voltadas à população feminina. Entre os destaques estão ações de segurança menstrual, ampla rede de proteção à vítima de violência doméstica, capacitações e incentivo ao empreendedorismo feminino. Neste ano, o município ainda celebra os três anos da nova Casa da Mulher, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, e do lançamento do aplicativo Salve Maria, de iniciativa da Secretaria Municipal de Governo e Comunicação. No portal da Prefeitura, no www.uberlândia.mg.gov.br, você encontra um relatório elaborado a partir do cruzamento de dados dos acionamentos do Salve Maria, dos atendimentos da Casa da Mulher e da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o relatório, 7.239 mulheres foram atendidas de 2017 a fevereiro de 2022 pela Casa da Mulher. Já o aplicativo Salve Maria totalizou no mesmo período mais de 13 mil downloads, com 858 acionamentos do botão do pânico. O documento ainda apresenta os bairros com maior incidência de violência doméstica, idade e perfil das vítimas. Ainda conforme o levantamento, a reincidência da violência contra a mulher é de 84% aqui em Uberlândia. Estes dados muito nos preocupam e é por isso que a Prefeitura de Uberlândia desenvolve políticas públicas para que nós tenhamos conhecimento do que está acontecendo, para fazer um mapeamento e saber como atuar melhor para poder auxiliar as mulheres, para que elas tenham mais segurança e para que elas também se fortaleçam. Por isso, vale a pena você entrar no nosso portal e conhecer um pouco mais sobre as políticas, tanto para o fortalecimento feminino, quanto também para a segurança das mulheres. E a edição de hoje fica por aqui. Agradecemos muito a sua audiência, tanto aqui dentro do Centro Administrativo, quanto também pelas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira, jornalista responsável pela edição, Bia Montes, responsável técnico, Cristiano Silva, Prefeitura de Uberlândia, fazer bem, fazer mais. Quarta-feira estaremos de volta com mais informações para você. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.